A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, divulgou no Diário Oficial da União o edital do novo concurso público para o provimento de 50 vagas e formação de cadastro reserva de profissionais com nível superior. Este certame é composto de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, avaliação de títulos, de caráter classificatório e curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório. Legenda Adriana Zanotto